Salve, muito beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Trollando golpistas do WhatsApp? É do canal do Yuri Louco. Eu acho que eu já vi algum vídeo desse canal aqui, não lembro agora. Se eu vi, deve ter sido um ou dois, sei lá. Mas fosse já ido por um membro do canal, estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem as minhas reações. E bora ver golpistas se lascando. Porque nem quando eles lascam as pessoas, sai noticiário, sai de uma forma que a pessoa fica tristinha, tá ligado? Mas hoje vai ser pra gente rir, porque um golpista vai se lascar com o cara fazendo piada com eles, eu espero. Então, só bora acompanhar aqui naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem as minhas reações, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho se você for novo ou novo no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delícia! Reiters, a poderosa Black Shark está lá. Pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, bora! E aí, gente? Hoje o vídeo vai ser simplesmente épico, porque eu vou vingar aquelas pessoas que caíram em golpes na internet. Isso mesmo, eu vou estar trolando os golpistas da internet, principalmente os golpistas de iPhone, que é os caras que fazem anúncio nesses Marketplace aí, ó, iPhone 13, Pro Max por 5 mil reais. Compre comigo pelo WhatsApp e no Pix, que você vai receber no dia seguinte. Vai lá e cai. Paga o Pix e o cara simplesmente some da vida dela e ela fica sem o dinheiro. Pô, mano, mas na moral, peraí, cara, a pessoa também que faz isso é muito burra, porque, mano, você vai passar um Pix pra uma pessoa que você nunca ouviu na sua vida, com a promessa de que ela vai levar um telefone top, às vezes com um valor assim, tipo, como assim, mano? Esse telefone aqui vale 15 mil, o cara tá me vendendo por 1.500 e vai me entregar amanhã? Cilaba tá aí, cara, quem quer? Acontece muito isso. E é esses caras que nós vamos trolar hoje. Então, let's bora. Galera, olha isso. Encontrei o primeiro golpista aqui, mano. Olha isso aqui, velho. Mandei mensagem, mandei um oi e já vim aqui um negócio, uma mensagem automática já. Falando, olá, seja bem-vindo ao meu atendimento. Sou o Tatanana, responsável e representante do setor de vendas da loja. Manda CPNJ, manda o, né, qual que é o lugar e tal. Aí você vai falar... É verdade. Parece que é verídico, né? Mandou ser CNPJ, mandou tudo, mas, gente, eu vou te explicar pra vocês como funciona esse golpe aqui. Eles pegam uma loja que já existe e fingem ser deles. Eles pegam o CNPJ dessa loja, endereço, falam, ó, nossa loja fica em tal endereço. Mas a loja, na verdade, não é deles, tá? Eles só tão se passando por uma loja existente. Tem uns caras que chegam até a fazer site falso, tipo, de tal loja, tá ligado? Pra perceber, mano. E olha os preços. iPhone 12 Pro Max, 256GB, 4.116 reais. Nunca, mano, nunca. iPhone 11 Pro Max, 256GB, 1999. 1999, mas nunca, velho. Em relação a preço de iPhone, gente, eu tô muito por fora, tá ligado? Porque eu sou pobre e eu tenho um pouco X3, tá ligado? Da Xiaomi. Me atende muito bem, tá ligado? Esse telefone pra mim aqui até hoje é o melhor que eu tive. E, sinceramente, eu não vejo, assim, aquela coisa de, ah, eu quero ter um iPhone, tá ligado? A única coisa que me chama a atenção mesmo no iPhone seria a câmera dele, que eu acho muito boa, tá ligado? E também os aplicativos, eu vejo que eles dão mais possibilidade de você fazer um efeito melhor nos aplicativos lá no Instagram, tá ligado? Daquelas efeitos de imagem que formam você em criança é um efeito melhor do que no Android. É só isso, na minha opinião, tá ligado? Então, em relação a preço de iPhone aqui, eu vou ficar boiando. Se ele não me mostrar, pra mim, é esse valor aí que seria mesmo. Mas, enfim. Nunca que isso vai existir, mano. iPhone 13 Pro Terabyte. Mano, o bagulho custa 15 mil reais. Esse cara tá vendendo por 7.700, velho. Olá, tudo bem? Estou querendo comprar um iPhone com vocês. Os aparelhos são lacrados? Olá, boa tarde. Lacrados e vitrine. Mesmo que se for vitrine, mano. Vitrine é o celular que fica ali nas vitrines, tá ligado? Mesmo que se for vitrine, mano, nunca chega a esse preço. Mas nunca, velho. Vitrine é um pouco mais barato, mas nunca vai chegar nesse preço que eles estão fazendo aqui. Mas nunca. Nunca. Tipo, é golpe na certa isso aqui. Agora me mandou um monte de foto pra me mostrar, né? Ó, mandando um monte de foto aqui, ó, papapá, papapá, eles tem os seus lares. Eles fazem isso mesmo, mano. Eles pegam um monte de foto, que na verdade nem é deles essas fotos aqui, tá ligado? E é um bagulho, mano, que tipo, meio que é fácil de cair, tá ligado, mano? Você olha ali, tipo, a pessoa fala o CNPJ, fala endereço, manda as fotos e você fala Caramba, mano. Realmente é verdade. A pessoa vai lá, faz o pix e perde o dinheiro. Galera, é o seguinte, vou fingir meio que ser uma criança, mano. Vamos ver qual que é o nível de maldade dos caras. Vou falar assim, ah, eu vou comprar então. Só vou pedir o cartão de crédito da mamãe. Aí quando o cara falar, ah, beleza, aí eu vou falar assim, viu, já tô com o cartão de crédito, posso enviar as fotos dele pra você, pra você comprar pra mim? Entendeu? Tipo, como se fosse uma criança inocente, mano. Vamos ver se o cara vai ter esse nível de maldade. Ele vai falar, pode enviar foto, pode enviar. Aí eu vou enviar alguma foto muito merda pra ele, cara. Temos lacrados disponíveis somente da cor cinza e rosê, 512GB e de vitrine branco e dourado. Quanto tá custando o rosê 512GB lacrado? 2.387! Beleza! Caramba! Tá bom que eu vou acreditar nisso, quer dizer, eu obviamente não ia acreditar. Garantia de 10 meses com nota ainda, ó, com nota pra você, com nota do tapa na cara que vai levar. Certo. Vou pedir pra minha mamãe me trazer o cartão, porque eu tenho 11 anos só. Um instante. Ok, qual seria o CEP? Agora ele pede endereço, né, pra ficar mais realista, né? O preço tá super realista. Peguei o cartão da mamãe. Vou te enviar foto do cartão pra você comprar pra mim, tá? Posso enviar as fotos? Mano, assim, mano, olha que filha de uma... Ele quer ver o cartão. Mano, esses caras são muito baixos, velho. Esses caras são muito baixos, mano. Cara, assim, teve uma vez que aconteceu uma parada aqui, quase, que eu e meu cunhado cai. Na verdade, o meu cunhado aqui mostrou pra mim que, assim, como vocês sabem, eu tenho um problema onde eu moro aqui em relação à internet. Eu tive tanto que comprar aqui um roteador da Claro, que é a base de chip. Eu pago 131 reais por mês pra ter uma internet decente aqui pra conseguir fazer live, se bem que nem isso eles estão conseguindo me entregar recentemente, mas enfim. E ele tinha recebido aqui um contato de um suposto amigo, que na verdade era amigo porcaria nenhuma, que a gente percebeu, né? Que passou um contato pra ele da Vivo. E esse contato do WhatsApp, a gente fazia o contato lá e tal, e a gente perguntou se eles traziam internet fibra pra cá. Mano, fibra, aqui onde eu moro não entra nem a pau, tá ligado? E eles falaram que pro nosso CEP, pro nosso endereço, pro local onde a gente mora, trazia. Aí eu falei, cara, isso daqui tá estranho. O que eu fiz na mesma hora? Eu liguei, sem ser pra esse telefone que esse rapaz tinha passado pro meu cunhado, eu liguei pra Vivo, pra poder averiguar essa parada. Fiquei mó tempão na fila da espera lá pra poder ser atendido. Fui atendido e perguntei, vem cá, vocês têm disponibilizado aqui pra nós internet de fibra? E eles falaram que não, eles falaram que não tem. Isso já tem 10 anos já que não vem internet de fibra de jeito nenhum pra onde eu moro, tá ligado? E eu tô puto até hoje com o lugar que eu moro por causa disso. Mas eu tava com esperança de que eles falassem. Não, sim, foi liberado mesmo e tal. Porque, poxa, parecia verifico aquele número ali, parecia verifico as informações que o cara tinha colocado ali direitinho, tá ligado? Parecia o site de fato da Vivo, mas não era. Era golpe, tá ligado? E ainda bem que a gente não caiu. Porque o cara tava cobrando... Eu não lembro quanto que era. Mas era um preço muito barato. Eu tô pagando aqui a outra... Eu pago duas internet aqui, tá ligado? Porque aí se uma caiu, tem a outra. Eu acho que o cara tava oferecendo o seu nome agora, acho que era 120 reais. Ou 100 reais, eu não lembro agora. Eu acho que por 200 gigas... 200 megas, perdão. Não sei se era 200, se era 300. Eu não lembro agora a quantidade de megas. Mas tava barato até. Eu acho que foi, cara, tem um negócio suspeito aí. Liguei pra Vivo Batata. Os caras falaram que além de não ser aquele valor, era um pouquinho mais caro, não vinha pro local que eu moro. Fiquei decepcionado, mas ao mesmo tempo aliviado, porque sabia que eu não ia cair no golpe. E acredito que o meu cunhado também ficou aliviado depois disso. Vou enviar foto do cartão. Ah, cuidado aí, gente. Cuidado, mano. Vou enviar uma foto do blusão cheio de bosta na boca. Que nojo, cara. Vou enviar, vou enviar. Eu ainda vou enviar um audiozinho, mano. Um audiozinho pra... Pra tá ligado, né? Deixar o cara como tremendo na base, velho. Opa. Ah, me bloqueou, mano. Ela não gostou da minha mensagem de amor e carinho, velho. Ela me bloqueou, velho. Ao invés de mandar mensagem pra um outro golpista aqui, mano. Ele tá vendendo o iPhone também em 13 Pro Max por 5 mil reais, tá ligado? Um celular que custa mais de 10 mil, mano. Enfim, mano. É óbvio que é... Que é trote. Que é trote, não. Que é golpe. Olá. Em que posso ajudá-la, Rafaela? Olá. Gostaria de saber a tabela de preços dos iPhones de vocês. E eles são novos e lacrados? Sim. São todos novos e lacrados com ano de garantia. Qual iPhone eu gostaria de saber o valor? O iPhone 12 Pro Max e iPhone 13 Pro Max. 5.800, 13 Pro Max e 3.812 Pro Max. Os dois, 256 GB. Nossa. Cara, tá um preço maravilhoso. Qual esse 13 aí, que é 5.800? Se eu tenho esse 5.800, eu quitava o meu carro hoje, na moral, meu irmão. Como é a forma de pagamento? Vou comprar agora. Eu vendo pelo PicPay. Parcelamos até 12 vezes sem juros. Olha isso aqui, maravilha, mano. 12 vezes sem juros, né? Vocês fazem a venda de 10 iPhones 12 Pro Max por 30 mil reais? Pago no Pix hoje mesmo. Faço sim. Se realmente for querer, eu consigo fazer sim. Se der também, quero comprar mais 10 iPhone 13. Vendo sim, seria a minha melhor venda. Claro, né? Eu posso pagar 60 mil pelos 20 iPhones que citei. Consigo fazer sim. Vou mandar Pix. Galera, vou falar pra vocês, mano. Eu queria muito mandar um Pix de um centavo pra ele, tá ligado? Tipo, só mandar um Pix de um centavo, mano. Mas, mano, eu não vou mandar, velho. Porque eu acho que dá pra fazer o CPF, tá ligado? Os bagulhos, mano. Eu não quero que o cara venha pro CPF, né? Minhas coisas, né, mano? Paguei. Chegou aí. Um momento. Me manda o comprovante, por favor. Pera aí. Vou pegar o comprovante no aplicativo do banco. Galera, vou mandar essa imagem do gordão pra ele falar. Olha aqui o comprovante. Me mandar um audiozinho educado pra ele. Vai passar golpinho outro golpista afim de uma rapariga. Tá achando que vai ganhar dinheiro fácil, é? Tá achando que vai ganhar dinheiro fácil. Não funciona assim a vida não, meu. Cá, 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 cá. Trolado com sucesso, velho. Trouxa mesmo. Ah, me bloqueou, mano. Ah, velho. Um outro golpista aqui, mano. Vocês podem ver, velho, que é igual o outro, velho. Olá, você já... Não, sacanagem que eu tô falando em relação ao golpista filho da mãe que mereceu essa trollagem, tá ligado? Bem-vindo ao meu entendimento. Sou o papapá, responsável e representante do setor de vendas da loja. CNPJ, aí o cara manda CNPJ e tem o nome da loja, mano. É praticamente a mesma mensagem que o outro cara lá fez, velho. A mesma mensagem. A diferença é que ele muda o CNPJ e a loja. São todos lacrados originais com um ano de garantia. Qual aparelho o cliente se interessou? Vocês fazem o 12 Pro Max por R$4.000? Pagam no Pix agora. Vou ver com o meu gerente se ele autoriza a venda. Vamos falar assim que eu tenho gerente e tal, só pra parecer que é real, tá ligado? Esse está disponível em promoção. Ele autorizou a venda com valor de R$4.350, né? Vamos deixar pro R$350 a mais só pra falar que é real. Opa, que beleza. O pagamento é via Pix mesmo? Preciso dos seus dados para o envio. O nome completo, rua, bairro, número de casa, CEP, cidade, estado, CPF. Mano, eu pegava essa parte aí. Eu ia fazer igual o Billy Bruto quando ele perguntou sobre o filho dele pro Billy Bruto. Ó, ele está lá na Avenida da Putsk Parau com a esquina do Vice. Prolar aqui, vai. O nome completo. Jacinto Leite na cara, Avenida Presidente, Kid Bengala, bairro, Tucu, Navara, número da casa, menos 568, CEP, 69, 69, 24, 24, gay, cidade, Gaynópolis, vem, 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 vem. Vixe, está sentindo o leite na cara? Ó o cara, velho. Você é bicha? Vamos fazer o seguinte, eu não quero mais comprar iPhone, não. Quero comprar o seu brioquinho por R$4.000, hein, golpista. Deixa eu picar o golpe no seu brioquinho, hein? Deixa, deixa. Vai que ele aceita, gente. Nó... Filha da... Nossa senhora, o cara ficou puto. Vai morrer, satanás. Dos infernos. Tu que é satanás, fica aplicando o golpe nos outros. Acha que vai pro céu? Tu vai pro inferno desse jeito. Filha da... Vai procurar o que fazer? Vai você? Vai trabalhar em vez de aplicar golpe? Ah, mano, o cara me bloqueou, velho. Não, velho, não, mano. Mas enfim, gente, essa foi a brincadeira de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vocês aproveitem as dicas do vídeo aí pra não cair em copo de iPhone, hein, mano? Esse vídeo já foi uma bela de uma dica. Beleza, beleza. E é isso, mano. Tamo junto, um beijão pra vocês. Bom, tá aí, gente. Eu olho louco pra vocês, cara. Se vocês quiserem mais vídeos do canal dele, pode deixar nos comentários. Eu gostei pra caramba desse vídeo dele aqui. Eu tô tentando lembrar se já viu algum vídeo dele, porque eu sou instinto no canal dele aqui, então devo ter visto em off em algum vídeo. Eu não lembro agora qual. Mas, enfim, eu não sei se foi em off, não sei se foi algum vídeo. Depois vocês me falam aí nos comentários, tá bom? Então, se vocês quiserem mais vídeos dele, deixem nos comentários aí. E, mano, é isso, cara. É golpista, tem que se lascar, na moral. É verdade. Não importa se é golpista de internet, se é de televisão, se é de empresa, se é de... Cara, esses caras têm que se lascar tudo mesmo, porque, mano, o que tem de pessoas que caem... Às vezes são pessoas até boas, mas infelizmente mal informadas, que não correm atrás da informação corretamente pra poder saber se aquilo dali é verídico ou não. Infelizmente, pessoas até boas acabam caindo nesses golpes. E, mano, o mais pesado foi aquele que ele fingiu ser uma criança de 11 anos, falando que ia pegar o cartão da mãe. E o cara falando, não, pode pegar, passa aí pra minha foto que eu compro pra você, confia. Mano, é nessa hora que eu fiquei pensando, mano, eu tenho que tomar muito cuidado com o meu filho quando ele crescer, mano. Porque, vou te contar, mano, os caras na internet não perdoam, cara. Esses malucas não querem saber, não tem culpa. Eles não querem saber se você é um idoso, que não entendem muito de tecnologia, não querem saber se você é uma criança. Eles querem faturar, tá ligado? Não querem trabalhar, é isso. Vira e mexe, eu e também tem algumas pessoas aqui que eu tenho no grupo do WhatsApp, que estão colocando lá no grupo. Inclusive, eu também já recebi mensagens assim, dos caras oferecendo no WhatsApp. Eles pegam o nosso número, não sei como, sei lá. Eu acho que eles devem digitar aleatoriamente, manda mensagem pra gente. E é a mesma mensagem. Ó, você clica nesse link aqui porque você vai ser direcionado pra uma página pra você trabalhar, não sei o que, na Coca-Cola, sei lá, por exemplo. E você vai ganhar 3.500 reais por mês trabalhando disso. Aí você vai, clica com o motário e você cai no golpe, né? Eu sempre sou muito educado quando eu recebi essa mensagem, tá ligado? Eu tipo, sou... Eu tipo falo assim, tá ligado? Eu falo desse jeito aqui, ó. Vai tomar no olho do seu... Olha a língua! Bom, gente, o link desse vídeo, como eu falei, está na descrição. Eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Se quiser mais vídeos desse canal, como eu falei, ou de outros também, é só deixar nos comentários. Até a próxima. E valeu, guarda! E valeu, guarda! A CIDADE NO BRASIL